O Queibelium, ou Cabalium, e os sete princípios que nortearam a ciência e o pensamento modernos. A ciência moderna, ao contrário do que pensa a maioria, não foi o rompimento com a alquimia, a astrologia, a magia e o ocultismo medievais. Muito pelo contrário, e sim a sua continuação. O grande ressurgimento da magia no final do século XV, e junto com ele, o advento do que veio a ser chamado de ciência moderna, e que continua a influenciar fortemente a cultura ocidental até hoje, está ligado a textos herméticos, pilares das ciências ocultas e da astrologia, em nível popular, e de certos postulados da filosofia e da teologia, em nível erudito. Toda a grande herança mágico-astrológica do pensamento antigo e da Idade Média estava inserida em um quadro platônico-hermético amplo e orgânico por meio daqueles escritos. Nesse quadro dominam não só a tendência a captar a unidade, que, no fundo, subentende as diferenças, mas também a aspiração a conciliar as distinções e a exigência para uma unificação total na unidade-totalidade. Não é à toa, portanto, que aquilo que os físicos mais almejam seja a unificação de todas as leis da física. A ilustração é uma xilogravura de uma página de título da edição da Historia Mundi Naturalis de Plínio Ovelho, publicada em 1582. A autoria do Corpus Hermeticum, uma coleção de 24 textos sagrados escritos em grego, contendo os principais axiomas e crenças das tendências herméticas, por exemplo, que remonta ao século II, foi atribuído pelo filósofo italiano Marsilio Fittino, que o traduziu entre 1463 e 1464 ao lendário Hermes Trimesgisto, três vezes grande, que viveu na região de Ninos por volta de 1330 a.C., identificado com o deus egípcio Thoth, do século XX a.C., escriba dos deuses, inventor da escrita e sagrado patrono de todas as artes e ciências pelos neoplatônicos. Nele está incluída a lendária Tábua de Esmeralda, também atribuída a Hermes Trimesgisto, que apareceu pela primeira vez em árabe entre os séculos VI e VIII e, posteriormente, foi traduzido para o latim no século XII, tendo sido, provavelmente, o primeiro texto hermético disponível para o mundo ocidental e que se tornou um dos pilares ou pedra angular da alquimia medieval e renascentista. É interessante notar que, embora não possamos dizer com certeza que toda a Tábua de Esmeralda existia antes do século VIII, parece haver uma passagem citando-a no Evangelho de Felipe da Biblioteca Gnóstica de Nag Hammar. O Senhor disse, abre aspas, Eu vim para fazer as coisas de baixo como as de cima e as de fora como as de dentro. Eu vim para uni-los em um só lugar. Fecha aspas. Evangelho de Felipe, 67, 30, 35. Comentários e ou traduções foram publicados, entre outros, por Albertus Magnus, Roger Bacon, Johannes Tritemes, Henry Cornelius Agrippa, Michael Mayer, Isaac Newton e Alastair Crowley. Altamente considerado pelos alquimistas europeus como a base da sua arte e da sua tradição hermética, o texto conciso era um resumo popular dos princípios alquímicos, em que se pensava que os segredos da pedra filosofal haviam sido descritos, um somatório de toda a sua sabedoria, contendo as três partes da filosofia do mundo inteiro. Abaixo está a tradução de Isaac Newton da Tábua de Esmeralda feita por volta de 1681. É verdade sem erro, certa e mais verdadeira. 2. O que está abaixo é como o que está acima, e o que está acima é como o que está abaixo para fazer os milagres de uma única coisa. 3. E como todas as coisas foram e surgiram de uma pela mediação de uma, assim todas as coisas nasceram dessa coisa por adaptação. 4. O sol é seu pai, a lua sua mãe, o vento o carrega na barriga, a terra é sua ama. 5. O pai de toda perfeição no mundo inteiro está aqui. 6. Sua força ou poder é inteiro se for convertido em terra. 7. Separe a terra do fogo, o sutil e doçura com uma grande indústria. 8. Ele sobe da terra para o céu e novamente desce para a terra e recebe a força das coisas superiores e inferiores. 9. Por esse meio, você terá a glória de todo o mundo e assim toda a obscuridade voará de você. 10. Sua força está acima de toda a força, pois vence todas as coisas sutis e penetra todas as coisas sólidas. 11. Então o mundo foi criado. 12. Distos são e vêm adaptações admiráveis, das quais os meios ou processos estão aqui. Por isso, sou chamado Hermes Trimegisto, tendo as três partes da filosofia de todo o mundo. 13. O que eu disse sobre a operação do sol é realizado e terminado. 14. O quintessencial cabalion conteria a essência dos ensinamentos de Hermes Trimegisto, tal como ensinado nas escolas herméticas do Antigo Egito e da Antiga Grécia, ou recompilados de um antigo livro iniciático de mesmo nome e que teria sido transmitido oralmente por gerações de mestre a discípulo. 15. Iniciação à Grande Sabedoria, que explora princípios relevantes para todas as tradições religiosas, místicas e espirituais. O título se refere a uma palavra hebraica da vertente esotérica ou mística do judaísmo, reservada apenas a alguns privilegiados. 16. A cabala, que significa recepção, visa conhecer a Deus e o universo. 16. Cabalion provém da raiz cabala, que significa preceito manifestado por um ente decimá. 16. Publicado em 1908 pela Yogi Publication Society, subiu o pseudônimo de Os Três Iniciados, no que se especula que o autor teria sido o ocultista William Walker Atkinson, por ter sido dono da Yogi Publication Society e ser conhecido por publicar livros sobre diversos pseudônimos, entre eles The Arcane Tichen, que contém as sete leis arcanas, similar aos sete princípios herméticos que veremos adiante. 17. O cabalion revolucionou o pensamento filosófico-científico do século XX e se tornou o pilar do conhecimento que não só daria início às físicas relativística, atômica e quântica, como também ao esoterismo New Age e à vertente de autoajuda. A lei da atração, por exemplo, tão em voga neste início do século XXI, está contida nos sete princípios herméticos ou axiomas do cabalion. 1. O princípio de mentalismo explica que tudo é criado pela mente, que o universo é uma criação mental do todo. Abre aspas. O todo é mente, o universo é mental. Fecha aspas. 2. O grande símbolo do rei Salomão, que nomeou 52 demônios. Gravura da magia transcendental de Eliphas Levi, pseudônimo de Alfonso Luís Constant, edição em inglês de 1896. 2. O princípio de correspondência. Afirma que há uma ligação independente entre os diversos planos da existência e da vida. Abre aspas. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Fecha aspas. Ou seja, existe uma correspondência entre as leis e fenômenos de todos os planos de existência e de vida. O microcosmo humano é governado pelas mesmas regras que o macrocosmo universal e vice-versa. 3. O princípio de vibração. Mostra que tudo está em movimento. Ou seja, que em toda a energia gerada pela existência, existe a vibração. Abre aspas. Nada está parado. Tudo está em movimento. Tudo vibra. Fecha aspas. A diferença entre as várias manifestações de matéria, energia, mente e espírito resulta principalmente de taxas variáveis de vibração. Quanto maior a vibração, mais elevada a posição na escala. Tudo, desde o átomo e a molécula até mundos e universos, está em movimento vibratório. 4. O princípio de polaridade traz à tona a questão dos opostos e identifica que tudo é duplo, que os dois polos são as mesmas coisas, só que em graus diferentes. Abre aspas. Tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliáveis. Fecha aspas. Ou seja, os opostos são apenas extremos de uma mesma escala, apenas diferenciados por graus distintos de vibração. É possível realizar a alquimia mental dos sentimentos e dos pensamentos, avançando gradativamente na escala. 5. O princípio de ritmo. Exalta a atração e repulsão. O vai e volta. O fluxo e refluxo. Nesse sentido, todo o ritmo completa seu ciclo. Abre aspas. Tudo flui para fora e para dentro. Tudo tem suas marés. Todas as coisas se levantam e caem. A oscilação do pêndulo se manifesta em tudo. A medida da oscilação à direita é a medida da oscilação à esquerda. O ritmo compensa. Fecha aspas. Ou seja, existe uma oscilação natural, não apenas nos fenômenos da natureza, mas na vida humana. O ruim sucede o bom. A alegria segue-se a tristeza. Períodos de animação são precedidos e sucedidos por períodos de retração. 6. O princípio de causa e efeito. É a simples lei da ação e reação. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente o nome dado a uma lei desconhecida. Há muitos planos de causalidade. Porém, nada escapa à lei. 7. O princípio de gênero reitera que, em todos os planos, há o feminino e masculino e que cada um comporta uma energia diferente. Abre aspas. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero manifesta-se em todos os planos da criação. Fecha aspas. Você pode ler esta matéria completa e ter acesso à edição integral de Okabailion, tornando-se meu patrono no Patreon. Dê um like, compartilhe, se inscreva, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu pela força. E até breve!